Agora são 7 horas e 14 minutos, hora das notícias esportivas, eu convoco o Rodrigo Raposo, porque dois pernambucanos foram campeões mundiais de Futset. Conta essa história direitinho pra gente, Rodrigo. É como é bom a gente falar dos pernambucanos que tão bem nos representam, não é, Meire? Esses dois aí, então. O Futset é uma modalidade que se joga em campo de futebol society, são 7 jogadores em cada time, e o Brasil mandou bem demais este ano no Paraná. Ficou com o título, com a ajuda de dois pernambucanos que arrebentaram no Mundial. Vassoura é o apelido, motivado pelo cabelo, Williams o nome, e a bola é o instrumento que fez o Williams com seu cabelo ficar famoso no mundo todo, como Vassoura, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Futset e finalista ao prêmio de melhor do mundo. Alguns falam que é favorito, mas acho que tem que colocar os pés no chão, esperar pra ver a eleição. E eu me sinto muito honrado, né, porque não é o melhor jogador do estado ou de algo, é o melhor jogador do planeta. Autor de sete gols no Mundial, foi fundamental pra seleção bater os adversários e levar o título. Mas pra conquista ser de forma invicta, outro pernambucano teve papel imprescindível, o Cadu, na defesa. Sempre foi um sonho participar de uma Copa do Mundo pelo Brasil e ganhar esse título pra mim foi uma grande felicidade. O título mundial pra eles não é tão novidade assim. Já haviam conquistado ano passado por clubes com o esporte. Mas ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira de Futset traz uma esperança de que a modalidade seja mais reconhecida aqui no país. O Vassoura já consegue viver só do esporte, mas graças ao futsal, já o Cadu tem que se dividir entre o campo e a gerência comercial de uma loja. Não é fácil, né, é difícil conciliar. A gente torce que melhore as condições do Futset no estado e também no Brasil de uma forma geral. Pra que num futuro próximo, estes garotos que hoje se inspiram nos campeões do mundo, possam viver só do que amam jogar. Bom, e o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo no Futset será conhecido no dia 4 de janeiro. A gente já deseja aí boa sorte pro Vassoura, que tá nos representando também e ao Brasil nesse título também, né, de melhor jogador. Essa energia positiva, gente. Vamos com tudo agora.